E aí pessoal, vou estar ensinando um tutorial aí como instalar o APK da câmera moto em qualquer celular Android, seja Samsung, Xiaomi, aí vou estar mostrando pra vocês. Já segue o meu canal aí e já deixa o like aí para você estar recebendo conteúdo diariamente, beleza? Então bora lá. Primeira coisa é entrar no Google, pesquisar câmera moto, câmera moto opt-down, beleza? Você vai pesquisar moto câmera 3 para Android, beleza? Sendo qualquer celular Android. Moto câmera 3, né? Beleza, vai ter versão 8 de abril de 2024, versão mais recente. E você vai pôr download, pessoal. E esse download aqui, beleza? Você vai ter o acesso à câmera. O que esse acesso à câmera faz? Todos os erros que tem das outras câmeras vão ser corrigidos nesse APK. Você pode estar usando essa câmera aqui também. Essa câmera aqui, ela é muito boa, eu recomendo demais, hein? Requisitos também dela, tá? Aparecendo aqui. Requer Android 12 ou superior. Se você tem um celular aí como a 12, a 14, hein? A 14, pessoal, a 13, já vai estar suportando, beleza? De boa. Mas, assim, qualquer celular aí que seja acima do andar de 12 vai estar funcionando certinho, hein? Beleza, pessoal? Vou estar demonstrando aqui para vocês. Se vocês clicam em download, não dá para demonstrar porque eu já tenho a câmera Motorola, beleza? Mas, assim, eles vão permitir... Você vai instalar, eles vão deixar as permissões de configurações para instalar apps desconhecidos. Desconhecidos, você baixa e ok. Aí você já tem a sua câmera moto aí, beleza? Sem problema nenhum. Até vou pôr no download aqui para vocês verem. Beleza, download. Fazer o download mesmo assim. Mas eu não vou fazer o download porque eu já tenho a motocâmera aí, como foi falado aí para vocês, beleza? Mas, assim, vai estar pedindo permissão de instalar apps desconhecidos e só, pessoal. Aí vai ser bastante fácil aí do seu navegador, beleza? Deixa o seu like se ele segue o meu canal, se você gostou desse conteúdo, beleza? Falou!